Música Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania para todo o Rio Grande do Sul. Dar voz às pessoas sem visibilidade social através de projetos na área da comunicação e da formação de novos leitores. É esse o objetivo da ONG Alice, a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, que está completando 15 anos. E para falar sobre este trabalho, nós recebemos hoje a jornalista, coordenadora e fundadora da ONG, Alice, a Rosina Duarte. E é nosso convidado também o administrador de empresas e professor da Escola de Administração da URGS, o Guilherme Dornelas. E sempre no início do programa, eu lembro que você aí de casa pode participar do programa. Através do nosso facebook.com.br cidadania.tv, envia sua pergunta, sua participação aqui para os nossos convidados, aguardamos a sua participação. Então, muito boa noite, bem-vindos ao programa. Boa noite, obrigada. Obrigada por aceitarem o convite. Então, eu gostaria de começar, acho que pode ser contigo, Rosina. Como surgiu a Alice, né, que já está completando 15 anos? Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, a Alice, que tem este nome de pessoa, né, não é uma pessoa, mas lida com pessoas, ela não vive no país das maravilhas, mas no país da desigualdade. E foi justamente isso, né, que nos motivou a criar um grupo que trabalhasse na área de comunicação para revelar o que a sociedade não vê. E no início nós éramos três jornalistas, né, com uma carreira relativamente longa dentro da grande imprensa e com uma constatação bastante dolorosa, que é o fato de que o cidadão comum não tem a sua história documentada. Nem pela mídia, nem pela grande mídia, ou a mídia tradicional, né, dos grandes jornais e emissoras de TV e rádio, como também pela história oficial. Então, são relatos, são documentações que vão para o lixo da história, né, se não forem documentadas. Como é que começou a participação do Guilherme nessa trajetória? Quanto tempo já estás na ONG? Eu estou na Alice há sete anos e eu acho que eu já participei de vários momentos distintos da Alice. Eu comecei na Alice quando eu vim fazer meu mestrado em Porto Alegre, eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e achava muito interessante o jornal Boca de Rua e procurei a Alice, então, para poder fazer uma pesquisa no Boca de Rua, que seria, então, o objeto da minha dissertação de mestrado na época. E me dei conta que havia um processo organizacional do Boca de Rua e um processo administrativo da Alice que era completamente diferente do que as empresas e as organizações públicas convencionais trabalham. E me vinculei ao Boca de Rua de início, comecei a participar das reuniões, a sair para fazer matéria com o pessoal, ir para as reuniões nas praças, depois lá no restaurante popular, ali do lado da rodoviária, e venho, então, desde essa época acompanhando a Alice, já fui coordenador financeiro também da Alice e hoje sou um voluntário que foi aliciado, como a gente brinca entre a gente, né, desde 2007 e que mesmo com a universidade, com as funções docentes, eu não me afasto muito. Qual é o principal foco de atuação de vocês? Vocês têm o Jornal Boca de Rua, mas também têm outros projetos, né? Explica pra gente um pouquinho. O foco da Alice é comunicação, né? A Alice não é assistencial, ela é... a ideia da Alice é construir pontes entre as pessoas. Então, nesse sentido, no caso do Jornal Boca de Rua, por exemplo, que é o primogênito de todos os projetos, é uma ponte entre as pessoas que vivem sobre um teto e as pessoas que não vivem sobre um teto. Sendo assim, o objetivo dela, o público-alvo, né, que é como se diz, eu não gosto desse termo, mas, enfim, as pessoas com quem a gente trabalha não são só os moradores de rua, mas também os leitores, porque ambos não têm garantido o seu direito à comunicação, que é um direito que poucas pessoas sabem que existe, talvez um dos direitos mais violados dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O artigo 19 garante o direito à comunicação de todo mundo. E se, por um lado, os moradores de rua e outros grupos que nós trabalhamos, como presidiárias, prostitutas, idosos, adolescentes de periferia, entre outros, se eles não têm o seu direito garantido, o leitor que não tem acesso a todos os lados da questão também não tem. Então, como que ele vai desenvolver o seu pensamento crítico? Como é que surgem pautas dentro do jornal? São os próprios moradores que sugerem? Já tem conto, só complementando um outro público que a gente trabalha também, uma outra vertente da Alice, é esse resgate da memória na época da ditadura, né? O direito à memória e à verdade. Isso é uma vertente bem importante que se trabalha também. Mas, respondendo a tua pergunta, como é que surgem? O processo do Boca, ele é um processo que tem a participação dos meninos, eu falo meninos, mas, enfim, são os jovens e também tem a parte das crianças e dos adolescentes. Eles têm uma participação desde o começo do processo, desde a escolha do nome, das regras que vigoram lá dentro. O Boca de Rua tem uma lei própria, que nunca foi escrita, mas que todo mundo sabe, né, Guilherme? É uma coisa impressionante, as pessoas já chegam sabendo das regras, eles chamam porque eles gostam de ter as próprias regras, né? Até o processo do jornal, né? Então, no caso das pautas, dos assuntos, o grupo, depois que sai um número, tá? Terminou aquele número, saiu a edição nova. A partir dali, o grupo se reúne e traz todos os assuntos do seu interesse, né? E dali surgem três pautas, mais ou menos, três a quatro pautas que vão ser trabalhadas ao longo da edição. Essas pautas, se surgirem mais, têm que ser votadas. Então, essas pautas, elas são trabalhadas por grupos, né? Se se dividem, o grande grupo se divide em três grupos e cada um deles trabalha. Então, eles decidem quem que eles devem entrevistar, que perguntas devem fazer, quem vai, que materiais eles vão precisar, materiais, eu digo, equipamentos, né? No caso, gravador, nós temos um gravador que não é nem digital, um gravador simples, antigo, daqueles, e duas máquinas de fotografia, essas assim, digitais. Então, como são três grupos, a gente tem que fazer uma escala, né? Então, tem que saber quem vai, com quem, em tal lugar, que equipamentos precisam. Então, embora aparentemente não pareça, é extremamente organizado o processo. Dentro da pesquisa, o Guilherme deve ter podido observar esse processo da organização interna. Sim, exatamente isso é o que chama mais atenção nas práticas de organização do Boca de Rua. Porque eles, ou seja, as pessoas podem pensar, são moradores de rua, não devem ter qualquer tipo de regramento, de contrato entre si, de convívio social pacífico. Não, o convívio social é muito pacífico. É claro, há momentos de rompante, como em qualquer contexto social, né? Divertido até, é muito divertido. É muito divertido participar do Boca de Rua. E o que é possível observar é que eles criam regras muito rígidas para o funcionamento do jornal. E uma coisa que a gente já vem discutindo há muitos anos é que essas regras rígidas refletem um pouco a rigidez com que eles vivem nas ruas também. Então, seria completamente contraditório eles terem regras que fossem maleáveis ou que fossem negociáveis o tempo todo. Não, as regras do Boca de Rua são regras quase pétreas, né? Tem força de lei para eles aquilo. Porque é o que garante também o funcionamento do jornal. Então, por mais que haja combinações momentâneas, elas não podem, em momento algum, sobrepor qualquer regra que já esteja estabelecida. Inclusive, a regra máxima que é a expulsão do jornal, quando aí não é nem possível mais retornar, né? E encontrar isso numa organização como Boca de Rua, que não é uma ONG, mas é um projeto de uma ONG, extremamente enriquecedor para a teoria da administração e também para mim, como pessoa, e para a sociedade. Eu acho que olhar para esse processo de organização do Boca de Rua é fundamental para compreender algumas questões acerca do próprio modo de viver dos moradores de rua e sua relação com a sociedade. Inclusive, quais são as principais pautas, pensando esse modo de viver dos moradores de rua? Quais são as principais reivindicações, os temas que eles abordam nas edições? O Boca poderia ser qualquer jornal. Os temas deles são de um cidadão comum. O que nos aflige, aflige eles, né? Moradia, trabalho, família. O morador de rua é exatamente igual a qualquer um de nós. É aquela velha história dos titãs, né? A gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. Então, os temas do Boca de Rua, inclusive, às vezes, fogem a questão do morador de rua. Eles têm a ver com outras questões da cidade, como, por exemplo, já foi documentada a Vila Chocolatão, o ônibus que subia até o Morrão, aquele que agora não, não sei como é que está agora, mas na época não subia mais. São questões da cidade sob o ponto de vista do morador de rua. Questão de corte de árvores, enfim. As obras da Copa também. As obras. A questão da Copa, a repercussão que teve, não só nos moradores de rua, mas na população em geral, na população pobre, principalmente. E eu acho que uma coisa importante, no Boca de Rua e nos projetos da Alice, que não são apenas projetos voltados para aquele produto específico, produto entre aspas também, eu acho que essa palavra é contaminada, mas não especificamente o jornal, mas é um enfrentamento de todas as questões básicas, das dificuldades básicas da sociedade, que refletem nas pautas. De uma forma um pouco diferente, de uma forma que privilegia o diálogo, que privilegia a participação comunitária. essas questões que a gente normalmente enfrenta na forma tradicional da punição e da responsabilização punitiva. Mas acaba enfrentando de outra maneira. Tá certo, eu quero pedir licença para vocês um minuto, agora é hora do nosso intervalo e nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre o trabalho da ONG Alice, a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, que está completando 15 anos. E eu recebo aqui no estúdio hoje a jornalista e fundadora da ONG Alice, a Rosina Duarte, e a nosso convidado também, o professor da Escola de Administração da URGS, Guilherme Dornelas. E no primeiro bloco, a gente ainda comentava sobre a importância da comunicação na formação para a cidadania. O direito ao acesso à comunicação, ele tem sido bastante violado ainda nos dias de hoje. Como vocês avaliam isso? É lamentável porque a comunicação é o primeiro ato de um ser humano. Quando a gente nasce, a gente chora para dizer que está vivo. Se a gente nasceu gritando, por que calar? Então, a Alice trabalha nesse sentido, no sentido de ir contra essa maré que sufoca a grande maioria do cidadão. Ou pior, que impinge a ele uma comunicação contaminada por interesses próprios. Interesses próprios de cada empresa, no caso. grande empresa. Porque, na verdade, o que nós vivemos aqui deveria ser feita uma reforma agrária na comunicação. Porque nós temos latifuntos da comunicação. E isso é criminoso. E no momento que vocês dão voz a moradores de rua, populações em situação de vulnerabilidade, isso se inverte um pouco? Essa realidade, vocês acabam empoderando, então, as pessoas. Como é que essa realidade é transformada? A gente não dá voz, eles têm. A gente, digamos, ajuda a ampliar essa voz, escuta essa voz e cria mecanismos de interlocução dela com o resto da sociedade. Com certeza, isso é transformador. A Alice tem vários projetos nessa área. Um deles, para mim, é muito importante. Ele tem um significado muito importante. Ele se chama Mulheres Perdidas e Achadas. Então, nós trabalhamos com três grupos de mulheres, individualmente. Um deles, mulheres idosas da cidade de Bagé. Outro, prostitutas de Porto Alegre. E outro, presidiárias em regime semiaberto. Cada um desses grupos produziu um veículo diferente. Todos eles, sempre baseados na mesma metodologia do Boca de Rua. Mas, como a gente não é um McDonald's, cada grupo tem a sua cultura própria, as suas vontades e tal. Então, cada um sai diferente. Então, as mulheres idosas de Bagé fizeram um almanac. A imagem e semelhança daqueles almanacs antigos que tinham receitas, que tinham simpatias, que tinham pequenas histórias e tal. Elas fizeram esse almanac, que já circula há vários anos, há seis anos. Tem dois prêmios, inclusive, do Ministério da Cultura. As prostitutas fizeram um folhetim, que se chama Mariposa, uma puta história. E as presidiárias fizeram um conjunto de cartas à população, que se chama Pombo Correio, Cartas da Prisão. Esses três veículos, eles foram reunidos em três livretos, numa pequena coleção, que vem numa caixinha, que são três livretos, que é a coleção Mulheres Perdidas e Achadas. Como é que tem sido a receptividade desse trabalho? Como é que tu percebe isso, Guilherme? É interessante porque eu transito por diferentes contextos. E toda vez que a gente leva um projeto desses da Alice para o público conhecer de modo geral, é sempre impactante. Porque as pessoas, às vezes, esperam que esses grupos, essas pessoas que produzem esses textos vão fazer uma crítica ou vão estar reclamando da vida. E não, há de tudo um pouco. A gente tem momentos de crítica, sim, de crítica mais dura, mais contundente. Há momentos muito leves. Eu lembro dos folhetins. Tem histórias muito divertidas nos folhetins. Também o Almanac tem situações muito divertidas. Então, é um tipo de produção que o público recebe que reflete as próprias contradições que as pessoas vivem nas suas vidas. Então, não se trata de um veículo de denúncia, simplesmente, mas também, como diria o nosso grande Paulo Freire, de anúncio, de anunciar outras perspectivas, de anunciar outros pontos de vista, de anunciar um outro olhar sobre a realidade que não está colocado pelos grandes grupos da mídia, como a Rosina apontou. Como é que as pessoas se expressam? É através de crônicas, textos? Ou tem também cartuns? É que eu te dizia, cada grupo escolhe a sua maneira. E o interessante, nesse projeto específico de Mulheres Perdidas e Achadas, que elas quiseram lançar junto. Então, tinha na mesa de autógrafos, mulheres de 80 e poucos anos da fronteira ao lado de prostitutas e presidiárias. Ora, isso é mágico, porque você trabalha direto com o preconceito de uma forma muito serena. Todos os grupos, sem exceção, e sem exceção de uma única integrante, quiseram lançar juntos. Porque as mulheres idosas, por exemplo, que a gente tinha algum receio, elas diziam assim, mas como? A gente está trabalhando para quebrar o preconceito conosco e nós vamos ter? Não, nós somos mulheres. E foi feito o lançamento de uma forma coletiva absolutamente emocionante, eu diria. E como é que é essa produção delas? É através de fotografia ou são textos? São textos. Como elas se expressam? São textos, todos. Textos coletivos, né? Basicamente, são textos coletivos com a passagem da linguagem oral para a escrita. Dentro disso, dessa simplificação, claro, tem especificações, mas é basicamente isso. São textos coletivos fazendo essa passagem. Amanhã... Aí, nesse aspecto dos textos coletivos, tem um outro ponto que os projetos da Alice se diferenciam dos trabalhos impressos, de modo geral, que são trabalhos autorais individuais. Se identifica um autor, ou dois, ou três, né? Ele não. É um trabalho daquele grupo, daquelas pessoas em conjunto. É um trabalho coletivo. Isso é uma marca também que afronta um pouco a lógica editorial que se tem. Estamos relativamente acostumados a ver por aí, né? Eu gostaria de falar com vocês sobre o evento que vai acontecer amanhã, marcando aí, então, esses 15 anos da Alice. O que vai ser esse evento? Gostaria que vocês convidassem também nossos espectadores. Bom, esse evento, nós fizemos um sarau todo mês. É uma das formas como a Alice se capitaliza. Esses saraus acontecem no Bar Amadeus, mais conhecido como Bar do Marinho, que fica ali na Otávio Correia. geralmente é a primeira terça do mês. Só que esse vai ser especialíssimo, porque é os 15 anos da Alice. A gente brinca que é o desdebut da Alice, né? Porque a Alice é toda meio alternativa, então esse vai ser o desdebut. A Alice, ela tem uma figura, né? Que foi criada pelo Mo, o cartunista, e agora ele fez ela, então, adolescente. Então, nesse sarau... É amanhã, sete horas, sete e meia da noite? É amanhã, sete e meia, no Bar do Marinho. A gente vai cobrar um ingresso de 12 reais e para estudantes, 6 reais. E esse valor é revertido para o trabalho de vocês? Todo revertido para o trabalho social da Alice. Vai ter nesse sarau uma apresentação musical com os músicos Cristiano Hansen, Nivaldo José e o Batuque de Cordas, que é o Vinícius Corrêa e o Cláudio Veica. Vai ter um bazar de Natal, que é o Bazar dos Arteiros, que tem obras de arte num valor popular, e, inclusive, com obras de cartunistas e artistas plásticos importantes, como Santiago, Moa, Edgar Vázquez, enfim. Vai ter também, o que é o mais importante, um baile de Desdeboux. Então, vai ser uma noite... O sarau tem uma característica maravilhosa, que ele é uma tribo, porque as pessoas que estão ali elas não vão só para... Vocês viram, eles são os amigos da Alice. Então, eles sabem que eles estão participando desta pequena revolução. E marcando essa confraternização, esses 15 anos de todo esse trabalho. É uma pequena revolução. Na verdade, a gente está participando. Está certo. Olha, todos os detalhes vão estar no nosso... Vai estar aparecendo aí o site da Alice para você aí de casa que se interessou por esse trabalho. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Nós que agradecemos e te esperamos lá amanhã. Muito obrigada, com certeza. É um prazer. Até amanhã, então. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E aguardamos a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Esse momento super importante para nós. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Fica muito bom. Está certo. Então, está. Muito obrigada. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima edição. E aí Legenda Adriana Zanotto